3ª reunião extraordinária da 1ª e 2ª sessão legislativa da Câmara do Espalho de Alphomoceno. Então, o projeto de lei nº 769, barra 2018, vai em 2ª votação e discussão. Aqueles que foram favoráveis, mantêm sentados, foram em conta, levam-se e manifestam. Aprovado. Lei cumprimentar nº 784, barra 2018, vai em 2ª discussão e votação. Aprovado. Lei cumprimentar nº 785, barra 2018, vai em 2ª discussão e votação. Aqueles que foram favoráveis, mantêm sentados, foram em conta, levam-se e manifestam. Aprovado. Lei nº 767, barra 2018, vai em 2ª discussão e votação. Aqueles que foram favoráveis, mantêm sentados, foram em conta, levam-se e manifestam. Aprovado. Bom, nada mais a ver, acertado, declaro encerrados os trabalhos. e a próxima reunião ordinária, em realizar-se, é dia 12 de março de 2018. Pois não? Foi. Estou todo aqui, ó. Uma boa noite a todos e a todos os nossos internautas. Muito obrigado. Obrigado.